Você pode mudar, você pode escolher diferente, tá? Você não é prisioneira de uma escolha. Pessoas que acreditam que são prisioneiras de uma escolha, gente, são pessoas adoecidas. Eu já fui assim, né? Eu já vivi durante quatro anos uma escolha que eu fiz que não... Quando eu cheguei eu percebi que não era legal pra mim, mas como eu havia feito uma escolha e tinha dito sim, eu achei que eu tinha que honrar aquilo. E o fato de honrar me adoeceu. Então, e hoje a gente sabe que essas questões, né? Elas devem ser tratadas com muita leveza. A gente sabendo conversar, comunicar, olha, fulano, eu pensei que fosse assim, que eu ia me dar bem, que eu ia me adaptar, mas não, não foi legal pra mim. Mas às vezes, né? A gente aprendeu, teve uma criação mais, eu tive uma criação um pouco mais severa e tal. Então, assim, quando dava a palavra, a gente tinha que levar isso até o fim, nem que fosse a sangue, suor e lágrima, né? Então, e eu sei que muitas pessoas vivem prisioneiras de uma escolha lá do passado, achando que elas têm que viver aquilo, porque um dia lá atrás, quando elas eram outras pessoas, né? Porque, igual eu falei, a gente vai se modificando, pega uma foto antiga aí, olha você lá, vê se aquela pessoa é a mesma de hoje. Não é, né gente? Você sabe muito bem, quando você faz esse exercício, você fala, gente, mas como eu era ingênua, nossa, mas como eu pensava diferente, ah, eu achava que era assim, assim, assado. Nós nos tornamos outras pessoas, a gente vai modificando. A nossa essência permanece, mas a gente se torna pessoas diferentes, à medida que a gente passa por altos e baixos na vida, né gente? A gente vai aprendendo, os anos vão passando, os contatos que a gente vai tendo, né? Ao longo da nossa jornada, isso tudo faz a gente se tornar pessoas diferentes. E isso é importante pro nosso processo de amadurecimento, de fortalecimento emocional, né? Então, isso é algo que a gente deve se orgulhar, né? Da gente ser pessoas com mais bagagem, né? Pra enxergar as coisas com outro olhar, pra aproveitar melhor os momentos, né? Pra gente se comparar, olha como eu tava antes, porque a única comparação válida é essa, tá? Você se comparar, comparar consigo mesma, nada de ficar se comparando com outra pessoa, não existe isso, tá? Então, isso é extremamente importante, tá ok? Um outro ponto, né, voltando aqui a esse tema, né, da gente, da live, que é parem de tolerar tudo pra ser aceita, Você precisa, gente, descobrir qual é essa necessidade de aprovação que você tem Se você é essa pessoa, tá? Se essa, igual eu falei, se essa necessidade for maior do que a necessidade de se amar Porque essa tem que ser a maior necessidade da sua vida, é se amar mais Se entender, se perdoar, entendeu? Se validar Então, se você não, se essa necessidade de aprovação é maior do que isso, gente Isso é um sinal de alerta máximo, tá? Você precisa cuidar de você Por quê? O que que isso quer dizer? Que você está colocando o outro ou as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida E você está se colocando muito provavelmente lá no último lugar da fila, tá? Então, você sempre deve ser a número um da sua vida Ah, mas eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, que não sei o quê Gente, se você não for a número um da sua vida, você vai ter muito pouco pra oferecer pras outras pessoas Porque quando a gente não se olha com amor, quando a gente não se nutre Quando a gente não trabalha as nossas questões Quando a gente não aumenta o nosso autoconhecimento, né? Que é o ato de se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta O que te alegra, o que te entristece Você tem que se conhecer em vários âmbitos Senão você fica um ser humano frágil demais, entendeu? Fica um ser humano vazio Então, é importante você vir pra isso Pra se tornar um ser humano melhor E você só vai se tornar um ser humano melhor cuidando de si mesmo Como é que você vai fazer isso? Você acha que o outro vai fazer isso por você? A pessoa vai parar a vida dela Agora eu vou dedicar só a você Vou trabalhar no seu autoconhecimento Isso é uma coisa, autoconhecimento É uma coisa que é só você que pode fazer por você Tá? Então, você precisa prestar atenção, tá? Presta atenção se você é essa pessoa Que anda fazendo tudo pra agradar o que o outro quer Tá? Se você é essa pessoa que só vai nos lugares que o outro quer Se você só faz as coisas que o outro gosta Tá? Se você... Tem gente até que se veste da forma como o outro quer que ela se vista Então, enxergue isso, tá gente? Porque é claro que existem muitas pessoas que têm dificuldade De dizer o que elas querem, o que elas não querem O que elas gostam, o que elas não gostam Tem dificuldade de sugerir algumas coisas Assim, até lugar pra sair, ela tem dificuldade Normalmente essa pessoa, ela sofre daquela síndrome Que vocês vão reconhecer aí A síndrome do você que sabe Ah, você que sabe Ah, não Você que sabe Né, gente? Então, às vezes essa pessoa Ela tem até vontade de falar Ela tem algo na mente dela Mas ela tem medo de ser julgada Entendeu? Do que ela vai falar Dos outros acharem que aquilo é uma bobagem Que ela é ridícula e tal Então ela fica, né? Elaborando mil respostas ali na cabeça dela Pra ela não falar nada Então, essa dificuldade de você se colocar Né, gente? Diante das pessoas Ela pode influenciar em todos os seus relacionamentos Né? O seu trabalho, por exemplo Né? Se você não sabe se colocar diante das pessoas E aí depois você pode até falar Mas eu sou explorada no meu trabalho Mas você se coloca? Você sabe se colocar? Né? Então assim Ah, no meu relacionamento é tudo eu Tudo eu Mas você se coloca? Você põe limites? Ah, não Eu não quero chatear É claro que todo mundo O ideal é realmente a gente manter Né? A paz A harmonia Isso faz parte Mas a gente se anular Ou a gente se sobrecarregar Ou a gente tolerar tudo Pra que a outra pessoa fique feliz Pra que a outra pessoa te aceite Isso não é justo Não é mesmo, gente? Isso é um fardo muito pesado Muito pesado E que Ninguém merece viver Porque aí você deixa de cuidar de você É claro Não tem como Né? Você de repente cria até um personagem Você vira outra pessoa Pra ser aceita pelo outro Então Tenha cuidado com isso, né? Porque você veio pra viver a sua essência Tá? Você viveu o seu propósito Então às vezes a gente se anula Por essas questões Então às vezes a gente vai fazer o seu propósito Então às vezes a gente vai fazer o seu propósito